Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te chamar, vou te chamar, vou te chamar Vou te chamar, vou te chamar Vou te chamar, vou te chamar Vou te chamar, papazinho, quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver Grupo Forró chega mais No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te chamar, papazinho, quando você precisar Vou te chamar, papazinho, quando você precisar Vou te chamar, vou te chamar, papazinho, quando você precisar Alô HN Produções É Silo Neto é o nome dele É o empresário É Forró chega mais A banda da galera Pra ser o menino E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me diz Cumpra a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem Não tô legal por toda essa história Eu pedi tudo Jurei o mundo pra gente Essa vez não vai ser diferente Exclusividade É um dom de divulgações Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Agora Robson Lagunas, pá Eu te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me diz Cumpra a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem Não tô legal por toda essa história Eu pedi tudo Jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Bora, dona Elisete E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Pode arrumar a mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar a mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É forró, chega mais, menino É carretta, RR Comece aí Caminhome de ferro Comece ao LL Comece ao LL Bora paredão louro do tomate É o do Divulgações, divulgando tudo Vamos de repertório novo Sucesso do Brasil Sucesso apaixonado Vamos embora Assim Tá vendo aí Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encoçando Sabe que sou louca e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vem na pegada diferente Oh, sucessão É tudo ao vivo Em nome de Teinane Por exercer só Desenharaiosa Essa aí é minha patrô Vamos se balançar Exclusividade É o do Divulgações Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encoçando Sabe que sou louca e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Agora meu parceiro Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Então por favor Se não sou eu vai ser quem o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Minha galera linda do Piranji Um abraço pra vocês meus amores Aqui é sucesso apaixonado A gente toca assim As fotos que você não apagou A lesenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Se não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Oh, paixão Vamos simbora meu povo Vem cantar comigo, vem Essa é a banda da galera Por razão, chega mais Sucesso menino O melhor repertório do Brasil É aqui Exclusividade Chama no Pizé Chama de sucesso É forró, chega mais A banda da galera Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui no meu lado Exclusividade é o Dom Divulgações O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de trazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina se eu soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de trazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei no seu cangote Chama, mano, pisei Chama, mano, pisei Corel de Divulgações Bruno C.T. de Jurema Chama, mano, pisei Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Teu travessou a querer me usar Exclusividade é um dom de corações Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Mas por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Teu travessou a querer me usar Há, hav, hav, hav Ó, hav Bora, H&M Produções Para Edão Nunes Bora, Robson do Astra Bora, DJ André Bora, DJ André Bora, DJ São Paulo Tamo junto Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse águo puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgamada Volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgamada Volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Minha amiga Isa, artesã Jara, Josa, aquele abraço, minha linda Ai, bichão, ai, bichão Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse águo puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgamada Volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgamada Volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Bora, Fernandinha Cabelos Minha cabeleireira oficial Iara Ioses Eu, eu, ricos de vidações Ai, bebê Mano, meu parceiro, eu tô em Marcolino Se bora, vem dançar Assim é sucesso apaixonado Comigo é desse jeito A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunte onde eu tô e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama Mundo solteiro, apaixonador Camida perfeito, nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Mundo solteiro, apaixonador Camida perfeito, nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunte onde eu tô, igual que eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Muito choteiro, apaixonador Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito choteiro, apaixonador Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Meu parceiro Juliano Produções Horro pisada de ouro de araiosos Alô Janaína e Paloma Domingo Maciel Ai papá Chama que é sucesso A mais estourada do momento Sucesso 2021 Joga pra cima Repertório novo Bora aí o do Divulgações Divulga tudo aí menino Quando eu passo de Hilux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro eu sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo só da minha Hilux A novinha quando chega eu digo assim Gosta de gasolina E ela gosta de gasolina Quando eu ligo meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro Ela pira na pegada do patrão E anda na minha Hilux só porque eu digo assim Gosta de gasolina E ela gosta de gasolina Ela gosta de gasolina Gosta de gasolina E ela gosta de gasolina Gosta de gasolina Estourou! Bora Balneário e Rio Mago Bora Rodolfo! História é essa aí Exclusividade Eldon Divulgações Quando eu passo de Hilux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro eu sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo só da minha Hilux A novinha quando chega eu digo assim Gosta de gasolina Na mesma gasolina E ela gosta de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro Ela pira na pegada do patrão E anda na minha Hilux só porque eu digo assim Gosta de gasolina E ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Ela gosta de gasolina Estourou! Caminhão Homem de Ferro Bravo no Design HN Produções é o nome dele Agora filha do Zé Manuca Comercial Casas A novinha dança se acaba em cima do meu paredão Tá causando tumulto e queimando o ravitão Ela fica com chapada Filuquinha de black Com mulher se rebela Quando eu manda você desce A novinha dança se acaba em cima do meu paredão Tá causando tumulto e queimando o ravitão Ela fica com chapada Filuquinha de black Com mulher se rebela Quando eu manda você desce Faz a decidinha E aí, ó! Fim de vergonha dança se acaba em cima do meu paredão Paredão louro do tomate Isso não para Quem toma sarrada Que, 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 tomar Paredinha mal criada Paredão mal criada Juvenal Fim de vergonha dança se acaba em cima do meu paredão Paredão zangado Quero tancar Quero tancar Quero tancar Quero tancar Quero tancar Ou tancar A novinha dança se acaba em cima do meu paredão Tá causando tumulto, empinando o raveitão Ela fica chapada, me louquinha de black A mulher se revela quando eu mando a você descer A novinha fica chapada em cima do meu paredão Tá causando tumulto, empinando o raveitão Ela fica chapada, me louquinha de black A mulher se revela quando eu mando a você descer Faz a decidinha Pra cima! Exclusividade, é o dom de vulgações Paredão mal criado de trincheira, bora André! Bebequinha mal válido Pra galera de baixão das vassouras Tô caindo pra dar curtição, toca! Balneário Carnau Basbá, para Cristino! Eldo Divulgações é o nome dele! Paredão mal criado de trincheira, bora André! Paredão mal criado de trincheira, bora André! Essa aí é diferente! E cuide-me dações! Ela é beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Eu tô com saudade, cadê você beber? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete E ela é beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Eu tô com saudade, cadê você beber? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Vai, tem que respeitar, hein? Essa banda aqui é diferente Ana Batista, Jorge Gilmedal, Paredinha e Paredão Malcriado Dani Elson E Samara Ai papai Essa é a música do meu amigo Alisson De novo Alisson, eu te peço, meu bem Quero Alisson, Nadiane Quero abraço, vamos embora Assim Ai papai Minha galera linda é de JP Deus do grande É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada Absolutamente nada Exclusividade é um dom de coração Mas que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu, vem me seguir a vida e você sem ninguém O mundo adverso, me colhe demais Mas só foi você O seu mimimi Não me convenceu Mi, 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 perdeu Mi, 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 perdeu O seu mimimi Não me convenceu Mi, 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 perdeu Mi, 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 perdeu Aceita as rodas que o mundo deu É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você E nada Absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu, vem me seguir a vida e você sem ninguém O mundo adverso, me colhe demais Mas só foi você O seu mimimi Não me convenceu Mi, 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 perdeu Mi, 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 perdeu O seu mimimi Não me convenceu Mi, 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 perdeu Mi, 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 perdeu Alô Flavinha, minha amiga Catrini, beijo grande pra vocês meus amores Tamo junto hein, essa é a banda da galera, o Vivaço Repertório novo mãe, chega mais, chega com a gente Oi, vem E hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bicudo em rapariga com uma cigarra plantar Esse amor é moda mesmo, mas de cabelha com mel Manta foto pra espelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bicudo em rapariga com uma cigarra plantar Esse amor é moda mesmo, mas de cabelha com mel Manta foto pra espelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Bicudo em rapariga com uma cigarra plantar Esse amor é moda mesmo, mas de cabelha com mel Manta foto pra espelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bicudo em rapariga com uma cigarra plantar Esse amor é moda mesmo, mas de cabelha com mel Manta foto pra espelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Bora DJ Zequinha, Baleidão ZMJ, Bora Buiú Bora Playzão, Bora Janaína, Alô Marcel, Garajipiraji Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutos com o celular dela que passa Fica cinco minutos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutos com o celular dela que passa Fica cinco minutos com o celular dela que passa Ela já falou e mandou espanar, ela já falou e mandou espanar E vai quicar, quicar, chifrar, quicar, chifrar, chifrar, chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e ela vai se vingar E vai quicar, chifrar, quicar, chifrar, chifrar, chifrar Chama! Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutos com o celular dela que passa Cinco minutos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Vai! Tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutos com o celular dela que passa Fica cinco minutos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutos com o celular dela que passa Ela já falou e mandou espanar, ela já falou e mandou espanar E vai chifrar, chifrar, quicar, chifrar, 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 chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e ela vai se vingar E vai chifrar, chifrar, chifrar Luciano, design, divulgações Assim, tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutos com o celular dela que passa Cinco minutos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca, ai, deixei assim E fica cinco minutos com o celular dela que passa Fica cinco minutos com o celular Vem! Alô Zé Maria Produções Um abraço pra você, Alô Marcinha É sucesso do Brasil Vada no Sousa, Academia Alta Forma Ai, ai, rocha pra mamãe Essa é a banda da galera A melhor banda do Maranhão É chegar mais Vem com a gente, vem Acompanha nóis Show! Vamos embora de repertório novo Sucesso do Brasil Vem assim Vem assim Vem assim Oxa, xa, 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 tu tá doido, irmão? É que o povo gosta do piseiro Joga na água Pra tocar nos paredões Ao vivo Vai, vai Arrocha pra mamãe Agaíno Produções Assim É a pegada do momento Que ninguém fica parado Quando solta a batida Começa o pinicado Bota uma mão na testa E mexe o corpo inteiro É poeira subindo Respeita o piseiro É a pegada do momento Que ninguém fica parado Quando solta a batida Começa o pinicado Bota uma mão na testa E mexe o corpo inteiro É poeira subindo Respeita o piseiro É poeira subindo Respeita o piseiro Foi assim O melhor repertório do Brasil Vem Esse swing é diferente Em voz de um vazio inteiro Chamando o piseiro Chamando o piseiro Não posso ouvir o som Que já mexe o corpo inteiro Chamando o piseiro Chamando o piseiro Esse swing é diferente Em voz de um vazio inteiro Chamando o piseiro Chamando o piseiro Não posso ouvir o som Que já mexe o corpo inteiro Chamando o piseiro Chamando o piseiro Tem, tem, tem que respeitar É a pegada do momento Que ninguém fica parado Quando solta a batida Começa o pinicado Bota uma mão na testa E mexe o corpo inteiro É poeira subindo Respeita o piseiro É a pegada do momento Que ninguém fica parado Quando solta a batida Começa o pinicado Bota uma mão na testa E mexe o corpo inteiro Respeita o piseiro Vai papai É repertório novo assim A grande produções Ensino divulgações Daquele jeito Esse swing é diferente Em voz de um vazio inteiro Chamando o piseiro Chamando o piseiro Não posso ouvir o som Que já mexe o corpo inteiro Chamando o piseiro Chamando o piseiro Esse swing é diferente Em voz de um vazio inteiro Chamando o piseiro Chamando o piseiro Não posso ouvir o som Que já mexe o corpo inteiro Chamando o piseiro Chama papai Aquele jeito bem O melhor repertório do Brasil Fernandinha, cabelos e arraiosos A melhor papai Essa é a minha cabeleireira oficial Chama, vem, vem Que é sucesso Chega mais, hein Vamos embora Pra balançar Oh E vai deixar a porta aberta Para nosso encontro É meia noite, tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não lota Eu sei que você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Sentei saudade E se de carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E vai deixar a porta aberta Para nosso encontro Para nosso encontro É meia noite, tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente Daquele jeito pra gente se amar E se de saudade E se de saudade E se de carente E no sofá, na sala E no sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Para meu parceiro Marco de Grossos Como é C.O.L.E., Bora, Nilson Bela de Lagoa das Cafuza Bela da Buriti Móveis Buriti Gás em Araiós Eterna, ela e Nilson Eterna, ela e Nilson Mima, meu patrão Barabá do Dedé em Areia Minha cabeleireira Fernanda Cabelo Senhora Iozis Isso aqui é pra você, meu amor Eu uso imitações A melhor, a melhor Segura, vai Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Ê Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amar Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Então Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão Devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão Devagar A Garcine Cortella De Cana Brava Vem, meu parceiro Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisar Me ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Então, então, então Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão Devagar Gatinha, só você Vem, me dar tesão E aí, meu amor É a minha melhor Chão, papai Ai, bebê Meu amigo Lá, o B.H. Cheiro, meu amor É muita pressão Sucesso apaixonado, hein Ai, papai Ai, mamãe Eita, sucesso Eita, sucesso pra vaquerana É forró Chega mais A banda da galera Não dá Não dá Tanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo a você Eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida Eu posso prever Eu preciso Ter o seu amor Por que Você não larga tudo E corre pra mim Eu sei que dessa vez Nós vamos ser felizes Eu tenho mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agavar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta Se você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te ama Te ama Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo pra você Eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida Eu posso prever Eu preciso Eu preciso Eu preciso Tantar Ter o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim Eu sei que dessa vez Nós vamos ser felizes Me ter mais uma chance Pra te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agavar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agavar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô, Galazicado, Bravo 2 Tamo junto Bora JP, bora Rivaldi Rolam o ventilo Center Parque Imperial Baridão, Pantera, Cor de Rosa Bora Carlinho Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite me ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Não se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Rejeitando os convites pra beber Me dá falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite me ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Oh, paixão Meu parceiro Neto Produções O segurança da banda, hein, pai? É muita pressão Chama-lhe o pincel Papoca, menino Para Andrézinho Produções Vamos de Mário de Melancia E tava eu com o Parisé Em um forró clandestino A farra tava grande Que engrandecendo e subindo Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta só que ela falou Chama-lhe o que vem assim, bora Que o Jack dele se sortou Pega o Jack, menino Papoca, menino Bora, Domingo, Titinho Hoje aí o som Tá de estreito E tava eu com o Parisé Em um forró clandestino A farra tava grande Que engrandecendo e subindo Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta só que ela falou Chama-lhe o que vem assim, bora Que o Jack dele se sortou Estoura aí É pra tocar no paredão O louro do Tomate Agora o João sai dez e bora Debaixo é grande E tava eu com o Parisé Em um forró clandestino A farra tava grande Que engrandecendo e subindo Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta só que ela falou E galera que vem assim, bora Que o Jack dele se sortou Pode dizer Pau, menino É chegar mais É chegar mais A conta da galera HN Produções é o meu empresário Com a seu beija Pra cima seu beija Vamos embora de mais repertório novo Isso aqui é sucesso apaixonado pra vocês Vamos ouvir Vamos cantar comigo assim Vai Tô aqui E terei acabado O desespero que sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraço com um convencivo Segurando minha mão Até rodar tirou uma foto Se não tivesse De nada Não pegava não Hoje nós Hoje nós bota é pra foder Pelo sol Nós cê faça o que cê quiser E nós inventa outro rolê O jeito é de viver Só com amor e fé Hoje nós bota é pra foder Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem se olha pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Dá pra nascer uma louqueira Diz que eu soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraço com um convencivo Segurando minha mão Até rodar tirou uma foto Se não tivesse de nada Eu não pegava não Hoje nós bota é pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser E nós inventou do rolê O jeito é de viver Só com amor e fé Hoje nós bota é pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser E nós inventou do rolê O jeito é de viver Só com amor e fé Vamos embora Apaixonado Alô Alisson e Nadiane Beijo grande pra vocês Meus amores Alisson Minha galera linda De novo Alisson Aquele abraço Ai papai Repertório novo E aí Aquele abraço É Über